Olá, amigos! Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre como fazer a redação nota mil. Lembre-se, como a redação tem um critério de avaliação diferente das outras provas, que é por desvio padrão, nunca chegam a mil, a redação, sim, você pode chegar a uma nota mil. E uma nota mil já é meio caminho andado aí para uma boa vaga numa universidade pública ou a sua vaga no ProUni, né? Então, vamos lembrar que a redação do Enem, além de querer que você construa a argumentação, uma boa argumentação, ela quer, e está lá no quinto critério, muito claro, que você construa uma argumentação que tenha o caráter ético e de defesa dos direitos humanos, correto? Então, isso é motivo, inclusive, para anular a sua redação, para dar zero. Se você não, por exemplo, num vestibular convencional, se cair reforma agrária, você pode falar que é contrário ou favorável à reforma agrária. No Enem, não, porque o Enem é favorável à reforma agrária. Então, a redação do Enem sempre aí na defesa das diferenças, valorização da diferença, da diversidade e defesa dos direitos humanos. Sempre isto no Enem. E, nesse último critério, também, a redação, ela precisa ter, além de defender os direitos humanos, ela precisa ter uma proposta clara e inovadora. Se a sua proposta não for inovadora, não tiver caracterização de uma proposta inovadora, você não tirará 200 pontos no último critério, e isso não fará você ter uma nota mil. O que é uma proposta inovadora? Olha, terão três ou quatro textos base, que poderão ser textos escritos, ou imagens, ou quadrinhos, que vão te dar aí algumas ideias base para você fazer a redação. Você não pode descaradamente pegar ali alguma daquelas ideias e fazer um complemento àquela ideia. Você precisa ter autoria em sua ideia. Sua ideia precisa ter autoria. E lembre que o texto precisa ser evolutivo, correto? Então, no primeiro parágrafo, para que fique fácil, a gente aconselha, no primeiro parágrafo, de cinco a sete linhas para cada parágrafo, cinco parágrafos. No primeiro parágrafo, apresente a sua tese, e se der, já adiante, quais são aí seus dois ou três argumentos que você vai defender. Então, é sempre bom separar os argumentos, do mais fraco para o mais forte, né? No segundo, terceiro e quarto parágrafo, você vai evoluindo esses argumentos. Então, você, em cada parágrafo, você desenvolve um argumento. De forma evolutiva, é sempre melhor. Então, se no terceiro parágrafo, já citar alguma coisa do argumento do segundo, no quarto, citar alguma coisa do terceiro, você fará uma redação evolutiva. E no quinto parágrafo, aí sim, depois que você já defendeu a sua tese, você apresenta a sua proposta inovadora de defesa dos direitos humanos, da diversidade e de diferenças. A redação do Enem sempre vai estar aí em quatro grandes grupos, ou no grupo ligado ao meio ambiente, ou a um grupo ligado aos direitos e defesa dos direitos humanos, da cidadania, ou um grupo ligado às novas tecnologias da informação, como foi a redação do ano passado, ou um grupo ligado a questões de identidade, de cultura. Sempre isso, porque é o que se pede nas competências. Além disso, você tem outros vídeos aí, que você vai poder conhecer melhor o que é a prova de humanas, o que é a prova de ciências da natureza, o que é a prova de matemática, e o que é a prova de linguagem e códigos do Enem. Então, preste atenção nas dicas, que aí não tem como errar. Faça um bom Enem, conquiste sua vaga numa universidade federal, uma vaga no ProUni, seu certificado de ensino médio. Estamos aí para ajudar vocês. Um abraço e acompanhe nossos textos no IG Educação.